Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um conteúdo de saúde para transformar e melhorar a vida de vocês. Estarei comentando como vocês puderam ver nesse vídeo sobre doenças autoimunes mas primeiro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos grupos de família e vamos para o conteúdo do vídeo. O que é uma doença autoimune, Wesley? Primeiramente, o primeiro passo que você precisa entender é que numa doença autoimune o seu sistema imunológico está exercebado, está trabalhando demais e de forma desequilibrada porque é uma coisa você pegar uma gripe e ele se sobrecarregar, digamos assim ele trabalhar um pouco mais do que estava sendo necessário para controlar essa infecção. A questão é que numa doença autoimune o seu próprio corpo está desequilibrado não atende as sinalizações corretas e ataca o seu próprio organismo e aí tem várias doenças autoimunes, tem doenças autoimunes da tireoide, da pele, do cérebro enfim, do sistema nervoso, entre outras questões. Por exemplo, no sistema nervoso tem a famosa esclerose múltipla tem na doença da pele, desidrose, entre outras tem também na questão tireoidiana o próprio Hashimoto a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide e assim por diante. E o que que acontece? Vamos supor, se o seu próprio corpo está atacando a si mesmo na doença da tireoide ele está atacando a sua própria tireoide, o seu sistema imunológico e assim por diante. Então, a depender do sistema e organismo de cada corpo vai ter essas questões a serem compreendidas e o que que você precisa fazer porque tem dicas gerais e tem aquilo que vai ser mais específico para cada sistema por exemplo, o primeiro passo é você entender que tem a predisposição genética então, vamos supor, a base da doença autoimune é um estado inflamatório desequilibrado de estilo de vida, de comportamento de fatores genéticos, entre outras questões mas, vamos supor você tem a predisposição genética para ter doença autoimune em algum sistema você vai estar em um estado inflamatório vamos supor que você tem genética para ter uma doença autoimune de pele muito pouco provável que nesse mesmo estado inflamatório você desenvolva uma doença autoimune cerebral a genética é isso ela é a predisposição para algo acontecer é o seu ponto fraco, digamos assim e aí o ponto fraco de cada pessoa vai ser em um lugar diferente um local diferente e aí a base para aquilo se desenvolver é a inflamação é exacerbada, desequilibrada de acordo com o estilo de vida da pessoa então, o primeiro passo é ter uma alimentação como eu sempre digo, anti-inflamatória mas tem alguns pontos principais que é você, de fato, de forma mais profunda de forma mais determinante evitar glúten lácteos primeiramente o glúten nesse caso porque além dele ser inflamatório assim como o caso dos lácteos de forma geral especialmente com a caseína 1 e lactose para a maioria das pessoas o glúten é uma proteína extremamente inflamatória só que essa proteína no caso de pessoas com doenças autoimunes de doenças autoimunes a pessoa tem uma permeabilidade intestinal e aí essa proteína passando essa barreira intestinal vai entrar na corrente sanguínea de uma maneira que não deveria provavelmente não foi bem digerida e aí vai causar o recrutamento de anticorpos do nosso sistema imunológico e esse recrutamento vai trazer o problema porque é onde começa o próprio corpo atacar a si mesmo acontece que no início o corpo ainda no geral consegue dar conta só que isso no dia a dia a pessoa não vai comer glúten uma vez na vida vai comer diariamente geralmente as pessoas que estão nesse ambiente de contexto de saúde vai lá comendo todo dia beleza, vai se inflamando todo dia vai passando um pouco de proteína inflamatória para a corrente sanguínea todo dia um pouco de recrutamento de anticorpos todo dia e aí vai se acumulando virando uma bola de neve causando essa cascata de reações isso de uma causa eu estou falando sem contar que geralmente essas pessoas estão com deficiência nutricional e aí é um outro ponto importantíssimo para doenças autoimunes e especialmente a vitamina D é só ela que ajuda contra doenças autoimunes é ela que é a pílula mágica não pessoal andourinha sozinha não faz verão já diria um grande ditado a mesma coisa vale para a nutrição tem nutrientes que vão agir atuar de forma benéfica em vários pontos e você vai sentir diferença tomando um só nutriente mas se você quer de fato um contexto de saúde transformar e melhorar a sua saúde reverter algum caso de doença autoimune entrar no estado de remissão não pode se dizer cura mas entrar no estado de remissão de reversão daquele problema uma andourinha sozinha não vai fazer virar um nutriente só não vai fazer toda a mágica acontecer você precisa do contexto da sinergia nutricional mas claro vitamina D seria a prioridade nesse caso ômega 3 para controlar a inflamação e modular porque não é só diminuir a inflamação é regular ela aumentar as partes que precisam aumentar diminuir as partes que precisam diminuir e colocar em equilíbrio porque a doença autoimune é um sistema imunológico exercebado e desequilibrado magnésio, vitamina C enfim entre outros mas esse é o segundo pilar aí nessa questão alimentação a questão nutricional que vai estar em algum grau dentro da alimentação mas a alimentação por si só no mundo atual não é toda suficiente para nos fornecer o que é necessário e assim por diante e outro ponto é o estresse o estresse é um dos pontos principais para doenças autoimunes tanto que há pessoas que têm doenças autoimunes que controlam a inflamação através da alimentação faz exercício e tudo mais faz a suplementação necessária de acordo com o caso de cada pessoa mas quando passa por um episódio de estresse a doença autoimune é reativada ou seja, sei lá faz semanas, meses que a pessoa não tinha a desidrosa por exemplo uma doença autoimune da pele ou que estava com a tireoide de Hashimoto controlada ou qualquer outra doença autoimune e aí a pessoa passa para o episódio de estresse falecimento de alguém em termos de um relacionamento alguma questão extraordinária na vida daquela pessoa que vai de fato impactar as emoções dela e a doença autoimune volta a ser reativada porque de fato o estresse é um dos principais vilões do tempo moderno e que vai enfraquecer o seu sistema como um todo e se você já tem essa predisposição genética e tem coisas a serem resolvidas o estresse vai ser mais um gatilho ali para que aquilo aconteça então pessoal se atentem a tudo isso obviamente mantenham o sono de boa qualidade façam isso aqui contato com a natureza não vai dar para ver mas eu estou descalço aqui andando na grama fazendo o famoso grounding earthen aterramento enfim como vocês preferirem chamar mas que nada mais é do que o contato com a natureza para ter aquela equilíbrio magnético nós temos várias saúdes não é só saúde física não é só saúde nutricional tem a saúde emocional a saúde magnética nós somos seres elétricos feitos de átomos carga negativa íons negativos e você precisa trocar essa energia com o fluxo da terra parece um papo meio de hippie mas já tem estudos comprovando esse contato com grama mandando descalço na grama na areia na terra estando em contato com banho de mar banho de rio cachoeira tomando banho de sol tudo isso banho de sol todo mundo fala de sol e vitamina D mas ele oferece mais de 15 benefícios além da síntese de vitamina D inclusive essa questão magnética elétrica do corpo humano então pessoal é isso se equilibrem nessas energias melhore sua alimentação tendo uma alimentação anti-inflamatória faça otimização a suplementação nutricional conforme as suas necessidades individuais e claro module e gerencie suas emoções faça yoga terapia enfim o que for necessário para que mesmo que haja algum evento atípico fora do normal que de fato impacte suas emoções que aquilo possa ter o pior impacto possível na sua saúde bem pessoal o vídeo é esse se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like deixe no comentário alguma dúvida que você possa ter ficado e compartilhe nos grupos de família para ajudar porque independente da pessoa ter doença autoimune ou não todas essas dicas vão contribuir para a saúde das pessoas tudo de bom para você e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau